No derby, o porco espantou os gambá. O verdão tabutando os rival tudo no bolso, a torcida gritou que só a gota e os gambá saíram fumando numa quenga. E o jogo começou mais quente que o sol de meio-dia do sertão do Nordeste e mais atrapalhado também. O Corinthians até fez uma tabelinha, mas não deu muito certo não. E agora o lance do primeiro gol. Pênalti em cima de Danilo, que o juiz não deu, mas o VAR puxou as orelhas dele e confirmou. E quem foi pra bola? Rafael Veiga, como sempre, e faz 1x0 o verdão. Hoje em dia é mais fácil um mendigo se dar bem na vida do que esse cara perder um pênalti. Aí a gambazada se destrambelhou e quase entrega a panqueca de carne de sol. Vixe Maria, João. Aí vem aquele velho deitado numa rede, tomando suco de groselha. Time que não faz, leva a chibatada no lombo. Roger Flores entra na área e é derrubado sem dó nem piedade. É Roger Guedes lesado. O juiz não contou conversa e marcou o penal. Ele mesmo foi pra cobrança e estufou a rede 1x1. É, mas a alegria de corintiano dura menos que bateria de Android. E Danilo faz 2x1 no oferecimento de 1xbet. E quem apostou no verdão se deu bem demais, Chico. Porque a 1xbet tem as melhores cotações e o pagamento é ligeiro. E quem se cadastrar agora, colocando nosso código, recebe o valor do primeiro depósito dobrado. Se botar 10, ganhar 20. Link na descrição, galera. Vamos embora ganhar dinheiro. Mas o Corinto é valente. É fraco, mas valente. E João Vitor meteu essa cipuada. Mas o Everton pega fácil. Mas Roger Guedes estava mesmo querendo estragar a festa do verdão, Chico. E fez um cruzamento que quase saiu empate. Eita, molesta, foi mesmo. Mas no finalzinho, quem quase amplia foi o Parmeira, com o Zé Rafael. Mas Cássio segura e ficou nisso. No clássico do cigarro, o porco fuma o gambá. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha do título da recopa do verdão em cima do furacão. Ficou sensacional. Clique aí.